Já imaginou um vídeo motivacional incrível? Com o melhor editor de vídeos motivacionais do Brasil? Contrate agora Lucas André. É você mesmo. Você é dos bons. Você é talhado para vencedor. Isso está escrito na maneira que tem de fazer as coisas. Não deixe para depois. Faz na hora. Tenha objetivos nobres. Sonha muito alto. Tenha a determinação de nunca desistir. Faz e desfaz o que for preciso para conseguir alcançar o que quer. Está certo. Esse é o caminho. Só tome cuidado para não tomar uma carga pesada demais para carregar de uma só vez. Isso é perigoso. Você não pode colocar a boca em uma torneira e beber toda a água que sai. Por mais sede que tenha, precisa beber de gole em gole. Na verdade, quanto maior for a sede, quanto mais tempo tenha ficado sem água, mais devagar deve beber. É pouco a pouco que se mata a sede. Do mesmo modo, precisa entender que não pode atingir o que quer de uma vez só. Não pode querer os resultados antes do investimento. E não adianta correr tudo o que tem logo na primeira volta. Precisa aprender a dosar os seus esforços. A não querer tudo na hora. A não fazer tudo de uma vez só. A não exigir o ovo e nem contar com ele antes de ser botado. É verdade que só quem corre alcança. Mas também é verdade que quem corre de maneira desordenada pode se cansar pelo caminho. Quem assume uma carga além do que pode suportar, vai ceder sob o peso. Por isso, é preciso estabelecer os seus patamares. Os pontos a serem alcançados a cada dia. Seguir buscando a programação bem feita, cada vez que atinge um patamar emotivo para regogizo. Principalmente se acontecer dentro do tempo programado ou antes ainda. Mas é assim, pouco a pouco. É assim que se vai mais longe. Mantendo um ritmo constante. Mostrando perseverança nas dificuldades. Não se permitindo corroer pela ansiedade do aqui e agora. Pois a vida não é assim. Tudo tem seu tempo. Adiantar o relógio é fácil, mas... Não é possível adiantar o tempo. Muito menos o resultado que depende dele. Tem que ser pouco a pouco. Você está determinado a vencer a corrida. Isso é ótimo. Mas não vai conseguir com apenas um passo. E não adianta se acabar em ansiedade para chegar ao final. Precisará correr. Precisará dar cada passo. Que o levará à linha de chegada. Você está determinado a chegar ao topo da montanha. Isso é ótimo. Mas não vai conseguir com apenas um salto. E de nenhuma ajuda será a se consumir em ansiedade. Precisará escalar com precisão. Vencer cada trecho pouco a pouco. E é nesse pouco a pouco que vencerá os seus desafios. Com toda força e perseverança. Mas respeitando sempre os limites naturais. Pouco a pouco. Transportai um punhado de terra todos os dias. E fareis uma montanha. Se você está sofrendo. Se você está lutando através da dor. Através da adversidade. Então você está no caminho certo. As coisas vão melhorar. Nunca desista. Você pode me ouvir? Não me importa se você está morando em seu carro. Não me importa se você estiver dormindo do lado de um posto de gasolina. Nunca desista. Você deve manter a luta. Porque se você parar, ninguém vai buscá-lo. Esses carros vão continuar a passar por você. Suas lágrimas se tornarão o oceano que leva ao seu paraíso. Não me importa se você é uma mulher. Não me importa se você é um homem. As batalhas mais difíceis chegam aos guerreiros mais difíceis. Esta é a sua vida. Nada é mais importante. Dê o seu tudo. Certifique-se de colocar seu suor e lágrimas no sangue. Ninguém vai cair junto com você. Ninguém vai te levantar. Ninguém vai lutar com você. Você vai se decepcionar, se iludir, se machucar e afundar. Não importa o quanto você lute. Isso vai consumir 90% de suas forças. E o que sobra? Ah! Você vai gastar chorando por ter sido consumido. Se você não lutar por alguma coisa, será vencido por qualquer coisa. Nunca! É tarde! Sem arrependimentos. Eu estarei aqui, nesse canal. Para te levantar novamente. Ganhar é tudo. Ser primeiro é tudo. Não permita que ninguém tente e diga o contrário. Não permita que os perdedores e as falhas lhe digam que é a participação que conta. Os perdedores não são lembrados. As falhas não são lembradas. E ninguém nunca se lembra de quem terminou em segundo lugar. Você não é uma falha. Você não é um perdedor. Você será lembrado e você terminará em primeiro lugar. Não importa quem você é, não importa o que você faça ou onde você está em sua jornada pessoal. Você pode ganhar. E deve ganhar. A estrada para o primeiro lugar pode ser solitária. Há armadilhas, dias ruins, sangue, suor, lágrimas. E às vezes sentirá como se todos e todas as forças da natureza estejam contra você. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Mas você não é a maioria das pessoas. Você é campeão. Ao contrário da maioria das pessoas, você não desiste quando os tempos se tornam difíceis. Ao contrário da maioria das pessoas, você não faz desculpas quando as coisas não seguem o seu caminho. Você não vai chegar lá ficando na sua zona de conforto. Nunca ganhará na zona de conforto. Ficar no topo é mais difícil do que chegar lá. Todo mundo quer desafiá-lo. Todo mundo quer tomar o seu lugar. Todo mundo está esperando que você escorregue. Mas você é um dominador implacável. Você é o mestre. O capitão. Não, não será fácil. Essa é a melhor parte. É o que criará uma ótima história. A sua história lutando a partir do fundo para o topo. É hora de você decidir. É hora de você declarar. Declare que você tem mais dentro de você. Declare hoje que você está preparado para atravessar a lama. Para chegar ao próximo nível. Para passar pela escuridão. Para chegar à luz. Para atravessar a chuva. Para ver o sol brilhando. Para atravessar o inferno. Para encontrar o seu céu. Declare agora. Eu sou mais do que isso. Eu vou fazer mais. E eu quero ser mais. As tempestades são constantes na vida dos aventureiros. Mas aqueles que saem para vencer a aventura não se preocupam demais. Mas eles não têm medo das pancadas que acontecem todos os dias. Eles aprenderam a enfrentar e vencer. Aprenderam a dominar com perícia a sua embarcação pelos mares da vida. O difícil é para aqueles que vivem navegando em navios emprestados. Nunca acertam muito bem o domínio dos instrumentos. Você não percebe. Mas bem que pode ser esse o seu grande problema. Pode ser que anda navegando no navio dos outros. Isso complica o domínio dos instrumentos de navegação. Você não está acostumado com eles. Não conhece bem os detalhes. Como os defeitos e desgastes. Quando pensa estar acertando a rota. Percebe. Porque estou aprendendo a navegar no meu navio. Persista. Na vida somos vulneráveis a todo tipo de problema. Inveja, falsas amizades, olho gordo. Pessoas famintas querendo, de qualquer custo, a vitória que por merecimento nós conquistamos. Mas as pessoas não imaginam, nunca imaginam, que para termos algo que nos foi dado de merecimento próprio, passamos por muitas dificuldades. Sem a ajuda, às vezes, até mesmo da família, que na maioria das vezes é a primeira a desacreditar de nós. Nossos sonhos, nossa vontade de querer algo maior, algo pouco conquistado, pouco vivenciado, mas muito conhecido. A vitória. Essa coisa que nos faz ser diferentes dentre muitos, ser odiados por muitos, esses eu chamo de preguiçosos. Não sei não, hein? Não reclame do problema, se você consegue resolver. Reclame por não resolver, até resolver ele. Eu sei que no mundo em que vivemos, acontecem muitas coisas que nos faz perder a fé, perder a vontade de viver, perder a essência da vida, de acreditar, de persistir as dores mais profundas, mais dolorosas. Por isso precisamos manter a fé, fé na vontade de sorrir, fé na vontade de estar ao lado com a pessoa que você ama, fé na vontade de fazer o que te faz bem e de acreditar que depois de fazer tudo isso, mesmo com tantos problemas acontecendo e os que estão por vir, ainda sorrir, ainda ser feliz. A saída para tudo isso, uma esperança e que talvez os problemas se resolvam, se conserte e que até mesmo você consiga a solução para o problema de ter tanto problema. O que seria do mundo sem problema? Seria bom? Uma vez me disseram que a vida é simples e que é possível ser feliz com pequenos detalhes, mas o que é preciso? Viver intensamente. As vitórias ensinam a você que vale a pena lutar, que vale a pena viver. As derrotas ensinam a você que a vida não acabou, que é preciso recomeçar. As vitórias dão a você a certeza de que é um campeão, um vencedor. As derrotas dão a você a certeza de que precisa vencer para ser campeão. Sim, viver é seguir acumulando derrotas e vitórias, sorrindo com as vitórias e aprendendo com as derrotas. De fato, a vida é muito forte, é muito poderosa, mas não é sua inimiga, ela é sua, ela é você. Não adianta se esquivar, é melhor enfrentar, é melhor viver. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Sim, a vida está me testando diariamente. Eu não posso desistir. Eu não posso parar agora. Tudo depende da palavra acreditar. E ainda estou agarrado ao meu sonho. E é tão difícil. Eu sei que haverá alguns dias melhores. Eu sinto isso em mim, como a batida da vida em minhas veias. Eu não vou desistir. Tenho vida demais para viver. Não vou ficar aqui. Eu não sou perfeito. Eu cometo erros, eu sei. Mas Deus, eles não me impedem de sorrir. Todos nós caímos algumas vezes. Todos nós choramos algumas vezes. E está tudo bem. Tudo bem. Cheguei longe demais para quebrar as promessas que fiz a mim mesmo. Não, eu não vou desistir. Deus, eu não posso. Eu me permito sonhar. Pensar em todas as possibilidades de onde a vida poderia estar me levando. Eu sei que não há garantias. Mas eu continuarei sendo dono da minha jornada. Eu sei. Tem algumas coisas que tenho que superar. Tem algumas coisas que tenho que deixar ir. Eu estive perdido tentando encontrar a luz. Está tudo bem? Você está indo bem? Não, eu não estou. Eu não estou bem agora. Quando você sente vontade de lutar contra o mundo e nada está dando certo. Já faz um tempo que eu estou sem sorte e eu não sei porquê. Eu realmente estou passando por um inferno sozinho. Eu não estou recebendo ajuda. Estou realmente tentando me segurar. Mas é muito difícil. Eu estou imaginando o mundo lá fora diferente daquele em que estou sonhando acordado de novo quando terei uma chance. Lentamente fazendo meu caminho a cada dia. Paralisado pelas circunstâncias e coisas que não posso controlar. Procurando alguma validação em lugares dos quais me arrependo. Estou sozinho. Eu quase posso ver esse sonho que estou sonhando. Mas há uma voz dentro da minha cabeça dizendo Você nunca vai alcançá-lo. Cada passo que dou, cada movimento que faço parece perdido, sem direção. Mas eu... Eu tenho que continuar tentando. Se eu continuar lutando, se eu continuar tentando, se eu mirar no céu. Um dia as coisas serão do meu jeito. A luz nunca está longe. A fé sempre está por perto. Você pode superar isso. Eu não vou desistir. Eu sei que alguns de vocês estão cansados de serem vítimas. É fácil ter fé. Tudo vai dar certo quando tudo está funcionando. É muito mais difícil ter fé quando enfrenta desafios em sua vida. Mas é exatamente isso que você precisa aplicar. Sua fé. Dizem que você não pode alcançar seus sonhos. Que você não alcançará seus objetivos. Que você não pode fazer. Que as coisas que você deseja na vida são inacessíveis. Eu sei que você está cansado de ouvir isso. É por isso que estou falando com você hoje. Porque hoje eu quero que você batalhe. Quando entrar naquela arena chamada vida. Eu quero que você lute. Lute, mas lute com vontade. Lute por seus sonhos. Lute por seus objetivos. Dizem que você não pode fazer isso. Você pode desistir. Você nunca conseguirá o que você pretende alcançar. Bem, é isso o ponto da grandeza sobre ser um campeão. Ninguém esperava que você conseguisse. Mas você foi lá e fez. E você pode fazer isso. Eu garanto. Você pode fazê-lo. Se você focar e colocar 100% em que hoje é o dia. Hoje é o dia que você vai alcançar o sucesso. Hoje é o dia que você prevalece. Hoje é o dia em que você anda sobre seus inimigos. É a única maneira de fazer é dar um passo. Tomar um passo em direção ao seu objetivo. Não apenas hoje. Todos os dias. Eu digo-lhe, nada bate o protagonista. E nada bate muito o trabalho. Não hoje, nem outro dia. Se você quiser o prêmio, não pode sair na metade do tempo. Você não pode sair no meio da temporada. Você deve jogar todo o jogo. Pré-temporada. Através do frio. Através da escuridão. Através dos desafios. Os adversários. Não importa. Alguns dizem que se concentrar em si mesmo é egoísta. Eu digo. Para se conformar com uma vida medíocre que você odeia. É egoísta. Você deve a si mesmo ver o quão longe você pode ir na vida. Você deve a si mesmo ganhar o tipo de dinheiro que deseja ganhar. Você não teve sorte. Você trabalhou para isso. Você sacrificou quando foi difícil. Você empurrou mais dificilmente. Você deve a si mesmo sentir esse orgulho. Você se deve a si mesmo. Ninguém mais. Faça isso por você. Você se deve tanto. Você deve a si mesmo ser ótimo. Você deve isso a você mesmo. Você deve fazê-lo para você. Continue empurrando para frente. Vamos! E então você terá algo que a maioria das pessoas nunca terá. Orgulho. Orgulho de saber que não só você seguiu seu sonho. Mas você perseverou. Você mostrou caráter. Você mostrou coragem. E isso o separa do resto. É disso que se trata. Nunca é sobre o prêmio. Não é o dinheiro. É o orgulho. O orgulho em saber que você deu cada grama de sua alma. O orgulho em saber que você fez você. O orgulho em saber que você o fez bem. É disso que se trata. Você sabe qual é o maior indício de que você está no caminho certo para vencer na vida? Não é quando você se sente feliz. Não é quando você se sente feliz. Quando você está animado. Quando você se sente em paz. Quando você se sente vitorioso. Isso vem só depois. Isso vem só depois. Muito depois. O maior indício de que você está para vencer. É quando você sente medo. Tudo o que você precisa. Você já tem. Esta é uma escolha importante. Que todos fazemos todos os dias. A escolha de viver. Em um estado positivo ou negativo. E é melhor você acreditar que essas escolhas têm um efeito enorme sobre a qualidade geral de sua vida. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser melhor do que costumava ser. Sua maior competição nunca será outro humano. Sempre será você. A verdade é que você pode ter qualquer coisa que quiser. Se e somente se. Estiver disposto a ir atrás disso. Se você se concentrar nas coisas que verdadeiramente o tornam bem sucedido. Se você fizer dessas coisas sua prioridade. O resto vai cair no lugar. Suas respostas, ações e escolhas levaram você onde você está hoje. Pare de agir como se a vida fosse um ensaio. Viva esse dia como se fosse o último. Em outras palavras. Como você se sente sobre sua vida. É sua vida. Então você vai. Eu prometo a você. Viva uma vida incrível. É durante nossos momentos mais sombrios. que devemos nos concentrar para ver a luz. É durante nossos momentos mais difíceis. Nossos desafios mais difíceis. Que devemos confiar que este momento não durará para sempre. Em nossos momentos mais difíceis devemos lembrar. Que esse momento vai passar. Devemos nos lembrar que todos os momentos difíceis passam. O sol vai voltar a brilhar. Você tem medo do escuro? Eu costumava ter. Não apenas como uma criança que tinha medo de monstros imaginários. Mas também como um adulto. Viver a experiência humana significa viver tanto na luz quanto no escuro. Dia e noite. Oceanos e desertos. Verão e inverno. É preciso haver trevas para apreciar a luz. Assim como é preciso haver lutas e momentos difíceis. Para apreciar verdadeiramente os bons momentos. Mas o que acontece quando a escuridão desce sobre sua vida? Talvez você perca um emprego. Ou um relacionamento fracasse. Talvez sua saúde mental sofra um declínio. Às vezes não parece justo. Às vezes parece não haver um bom motivo para isso estar acontecendo. A escuridão é apenas uma parte da vida. Pode parecer que não há esperança para o futuro. A motivação desaparece. Tudo parece uma batalha difícil. O fato é que sem a escuridão. Você nunca pode crescer na versão maior, mais ousada e mais bonita de quem você é. Você pode se render. Você pode confiar e acreditar que sua vida é um milagre. Mesmo que nem sempre o compreenda. Se você está na escuridão hoje, quero que saiba que estou vendo você. A escuridão não é o fim. Não vai ser fácil. Quando você quer mudar, não é fácil. Se fosse de fato fácil, todo mundo faria. Posso contar-lhe o segredo. Chama-se trabalho duro. Acredite em você mesmo. Pois é só você que pode criar o caminho para vencer. Ouse, arrisque e nunca se arrependa de ter tentado. Todos nós andamos no escuro. E cada um de nós deve aprender a acender sua própria luz. A verdade é que, na vida, você tem o que merece. Você consegue o que está disposto a trabalhar. O problema é que a maioria das pessoas não está disposta a sacrificar seu conforto agora para ter orgulho depois. A maioria das pessoas escolhe o caminho fácil. Eu sei. É difícil continuar quando ninguém está te apoiando. Quando ninguém está te aplaudindo. Haverá momentos em que parece que ninguém está do seu lado. Haverá momentos em que parece não haver outra opção. A não ser desistir. Se você tem batalhas em sua vida que precisam ser vencidas, estou te dizendo, trabalhe duro. Você precisa engolir e enfrentar o desafio. Não há dias de folga até você vencer sua batalha. Se você quer uma grande vida, não pode haver dias de folga. Reclamar da sua situação não vai mudar a sua situação. Ninguém está vindo para te salvar. Não ouse desistir de si mesmo. Talvez seu pai tenha ido embora. Talvez sua mãe não tenha te apoiado. Talvez seus amigos nunca estejam ao seu lado. Não conheço sua situação, mas sei disso. A única maneira de você perder na vida é se você perder a fé em si mesmo. Você tem que assumir a propriedade do espaço que ocupa aqui na Terra. Não é responsabilidade de mais ninguém te fazer feliz. É sua. Ninguém vai cair junto com você. Ninguém vai te levantar. Ninguém vai lutar com você. Você vai se decepcionar, se iludir, se machucar e afundar. Não importa o quanto você lute. Isso vai consumir 90% de suas forças. E o que sobra? Ah, você vai gastar chorando por ter sido consumido. Se você não lutar por alguma coisa, será vencido por qualquer coisa. Faça esse compromisso. Mostre-me sua coragem. Não tenha medo. Não tenha medo do fracasso. Ninguém vai fazer o seu sonho uma realidade. Isso é contigo. Este é o seu sonho. E você é capaz. Você é mais do que capaz. Deixe-me dizer uma coisa que vocês já sabem. O mundo não é todo feito de sol e arco-íris. É um lugar ruim, desagradável. E não importa o quanto fortes vocês são. Ele vai te bater até te deixar de joelhos. E mantê-lo lá permanentemente, se vocês deixarem. Você, eu ou ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Não importa o quanto você pode bater. É sobre a intensidade que você pode apanhar e se manter seguindo em frente. É assim que a vitória é feita. A dor é temporária. Pode durar um minuto, uma hora, um dia ou até mesmo um ano. Mas, eventualmente, ela vai diminuir. E outra coisa vai tomar o seu lugar. Se eu desistir, no entanto, vai durar para sempre. A margem de erro é tão pequena. Quero dizer, um passo pode ser tarde demais ou cedo demais. E você não pode desistir. Meio segundo pode ser muito lento ou muito rápido. Os centímetros que precisamos estão por toda parte à nossa volta. Em cada minuto, cada segundo. Se você tem um sonho, você tem que protegê-lo. As pessoas não conseguem fazer por si mesmas. Elas vão dizer que você não pode fazer. Você tem que acreditar que algo diferente pode acontecer. Agora, a maioria de vocês diz que quer ser bem-sucedida. Mas não quer isso de verdade. Quer com pouca vontade. Vocês não querem vencer com a mesma vontade que teria para se divertir. Vocês não querem vencer quando querem ser legais. A maioria de vocês não quer tanto sucesso quanto querem dormir. Levante-se e não desista. Vocês têm que cavar fundo, cavar bem fundo e perguntarem para si mesmos o que vocês querem ser. Descobrirem por vocês mesmos o que te fazem felizes. Não importa o quão louco isso pode soar para outras pessoas. Faça uma escolha. Você que decide. O que vai ser? Quem você vai ser? Como fará isso? Apenas decida. É sobre o quão duro vocês podem apanhar. Quanto vocês podem apanhar e seguir em frente. Podemos ficar aqui. Expulsar essa merda de nós. Ou lutaremos para retomar o caminho de volta. Para a luz. Para o que nós nos tornaremos. A maioria de vocês não vai ser bem-sucedida. Porque quando vocês estão estudando, vocês se cansam ou desistem. Não sou bom em matemática. Você está certo. Você nunca estudou. Talento vocês têm naturalmente. A habilidade é desenvolvida. Com horas e horas de luta e treino em seu ofício. Se você não está fazendo a vida de alguém melhor, então está perdendo tempo. Não chorem para desistir. Chorem para continuar. Não chorem para desistir. Chorem para continuar. Não chorem por desistir. Vocês já estão sofrendo. Vocês já se machucaram. Recebam a recompensa por isso. Se você já sabe o seu valor, siga em frente. Você tem que estar pronto para aproveitar o seu sucesso. Não aponte o dedo dizendo que você não está onde gostaria de estar por causa de alguém. Covardes fazem isso e você não é assim. Você é melhor que isso. Então agora você tem que sair e mostrar que é uma criatura diferente. Extrapolei os sonhos. Vivenciei as magos. Convivi com fracos. Suportei os falsos. Me mantive em pé, mesmo com pedras me atingindo em cheio. Caíam mil homens à minha esquerda e dez mil à minha direita. Mas eu não fui atingido. Eu permaneci forte. Eu não ia deixar meus sonhos por nada. Porque eu tinha um motivo que me fazia mais forte. Eu tinha a fé que me levantava sempre. Eu disse a mim mesmo. Então continue em frente. Não desperdice a chance que você mesmo criou. Existe algo que pode ser feito agora mesmo. Ainda hoje. Pode não ser muito, mas... Fará com que você continue no jogo. Caminhe rápido enquanto puder. Caminhe lentamente quando for preciso. Mas, seja o que for, continue andando. E você conseguirá alcançar suas metas. Realizar seus planos. Sonhos. Portanto, não desista nunca. Olha, quantas vezes nós pensamos em desistir. Deixar de lado o ideal e os sonhos. Quantas vezes batemos em retirada. Com o coração amargurado pela injustiça. Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade. Sem ter com quem dividir. Quantas vezes sentimos solidão, mesmo cercado de pessoas. Quantas vezes falamos sem sermos notados. Quantas vezes lutamos por uma causa perdida. Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota. Quantas vezes aquela lágrima teima em cair. Justamente na hora em que precisamos parecer fortes. Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força. Um pouco de luz. E Deus insiste em nos abençoar. E nos mostra o caminho. Aquele mais difícil, mais complicado, mais bonito. E a gente insiste em seguir. Porque tem uma missão. Ser feliz. Ainda existirá a esperança. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida.